Avisar os moradores aqui da rua Arno Becker, prainha de São Miguel, que é uma região de extremo risco. Já teve um deslocamento de massa, então fiquem atentos. Quem mora próximo desse desbarrancamento, as casas que são próximas aqui, fiquem atentos, porque isso aqui pode descer tudo uma vez só. Avisar os moradores. Avisar os moradores.